Hoje, pensando no hoje, a empresa inovou muito, tem muita coisa que foi feita mesmo na pandemia, mesmo depois da pandemia. Nós temos capacidade de produção de 1 milhão, 2 milhão de peças, praticamente. Hoje eu estou com 600 colaboradores, mas no ano que vem nada impede de 800, 900, 1.000, 1.200. É tão bom a gente estar abastecendo a nível do Brasil hoje com as quatro marcas que a gente tem e ainda algumas coisas de crédito que a gente faz. Então, isso aí é muito glorioso para nós, para a equipe de EIT, para o funcionário, para os nossos clientes, nosso fornecedor, que a gente tem vários fornecedores que estão com o ano até hoje. Então, isso aí é muito bom para a gente. Quando a gente começou a trabalhar com pessoas, aí eu comecei a me identificar um pouco com essa relação de pessoas. A gente rodava as fábricas e eu comecei a observar que o atendimento às pessoas, de simplesmente conví-las, fazia diferença. E hoje a gente tem aí 14 lojas, tem muitos passos ainda para a gente dar, para a gente crescer nesse meio, que é o futuro. Para chegar aqui nos objetivos dos 100 anos, a gente precisa olhar lá para frente e precisa estar atento ao mercado. Então, é isso que a EIT sempre está olhando. Valorizamos cada etapa do processo, desde a escolha do tecido até os acabamentos finais. Nós trabalhamos com os melhores fornecedores de tecido nacionais. Então, todas as etapas, até chegar na expedição, até para o nosso cliente final, é tudo pensado aqui dentro, produzido por nós. E aí é um imenso orgulho para a gente, nesses 26 anos de existência da Viette, a gente poder proporcionar essa experiência para o nosso cliente. pessoal, assim, eu queria agradecer a todos que nesses 26 anos da Viette, eu só tenho que agradecer a Deus por ter mantido a gente de pé até hoje, pela graça dEle, que quem iniciou tudo isso aqui foi um projeto de Deus em nossas vidas aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo da Viette, que todo mundo que passou, que entrou aqui há 26 anos atrás e saiu, hoje são empresários, são pessoas que aprendeu com a gente também. Então, a gente aprende com a vida. E eu queria agradecer a todos mesmo, todos, meu irmão, meus filhos, o Deica, o Beto, e assim, aos 640 que estão hoje com a gente, e que Deus continue a proteger a nós todos, nos dando saúde, paz, discernimento e um pouco de sabedoria. Legenda Adriana Zanotto